De repente você vem dizer que não sente mais nada E que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar Você fala de amor feito um jogo de carta marcada Feito roupa surrada que a gente se cansa de usar De repente você já não vê o que faz mais sentido E me joga na cara palavras que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar O que sempre foi teu E é que eu digo a saudade quando ela chegar E o desejo não porque querendo beijar E é que eu faço pra me acostumar a viver Sem você É o Jamulinha, o Moral do Rio de Janeiro E é o Jamulinha, o Moral do Rio de Janeiro O que é que eu faço amanhã, quando eu me levantar Que não tem mais seu corpo pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo apertar, o que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade quando ela chegar E o desejo na boca querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você